Nessa videoaula, nós vamos conversar um pouquinho sobre amigurumi. Eu vou passar pra vocês alguns detalhes sobre materiais, sobre interpretação de receita, dar uma base pra quem tá chegando agora nesse mundo divertido da técnica do amigurumi. Nós vamos utilizar praticamente, pra começar uma peça de amigurumi, nós vamos utilizar o fio, uma agulha de crochê no tamanho compatível com o fio escolhido, agulha de tapeçaria também, compatível pra esse fio, tesoura, marcador de pontos, os olhinhos que são olhinhos tipo de parafusinho aqui, que já vem com uma trava de segurança, e alfinetinhos pra fixar depois na hora da montagem. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre as abreviações dos pontos que serão mais utilizados aqui nessa aula. Considerando que nós vamos fazer aqui uma bola pra aprender a técnica do amigurumi, aprender a interpretação de receita, eu preciso começar falando pra vocês quais as principais abreviações que vocês vão encontrar numa receita de amigurumi, que tem praticamente sempre esse mesmo padrão. Nós vamos usar aqui, é, anel mágico. Pra isso, vocês podem encontrar, é, abreviado como AM. Nós temos aqui também o ponto baixo, que é o principal ponto do amigurumi, que vai tá abreviado como PB. AUM é a abreviação de aumento, DIM é a diminuição, e CARR, a gente fala para as carreiras. Vamos lá, então. Aqui nós temos a receita de uma bolinha, bem padrão, que vocês podem usar pra vários trabalhinhos, tá? Mas, a ideia é que vocês entendam a montagem, entendam a interpretação, a leitura dessas siglas, de como transformar o que tá escrito nessa receita aqui, em pontinhos de crochê. Nós vamos começar aqui, a primeira parte aqui da receita, a gente sempre se refere à carreira, tá? Então, aqui, ó, nós iniciamos carreira número um. Anel mágico com seis pontos baixos. Pra fazer o anel mágico, eu vou deixar a ponta do fio na frente da mão que conduz o fio, que é a mão oposta da agulha. Vou deixar a ponta do fio pra frente, faço um X com o fio que vai pro novelo, faço um X aqui sobre o dedo indicador, dessa forma. Agora, eu pego a agulha com o ganchinho aqui virado pra baixo. Eu insiro nessa alcinha, por baixo dessa alcinha, por cima dessa aqui, e puxo a alcinha aqui pra dentro. Laço o fio do novelo e faço aqui já uma correntinha. Tiro, com bastante delicadeza, tiro o dedo aqui. E aqui, nós já temos o anel mágico. Esse anel é bem bacana pra fazer o começo dos trabalhos circulares, porque ele regula o tamanho, ó. Eu puxo esse fio e ele vai regulando o tamanho do anel. E eu posso fechar ele e colocar aqui um tanto de pontos sem limites. Então, aqui é muito importante, também eu falar pra vocês, que esse primeiro ponto, essa primeira correntinha, ela não é contada como esses seis pontos aqui da receita, tá? Ela é só o nozinho do anel mágico. É a partir de agora que eu vou fazer os seis pontos baixos aqui dentro do anel, lembrando de sempre passar a agulha por baixo desses dois fiozinhos. O fio do anel e, inclusive, esse fiozinho que tá solto aqui. Então, eu vou inserir a agulha aqui no anel, puxo o fio ali de trás, e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Então, aqui está, ó. Um ponto baixo. Novamente, eu vou fazer seis pontos baixos pra iniciar a minha bolinha. Um, três, quatro, cinco, e seis. Agora, eu alongo um pouquinho aqui pra tirar da agulha, seguro toda essa parte aqui já crochetada, e esse fio aqui soltinho, ó, eu puxo, e é agora que ele vai fazer a mágica do anel, que vai fechar esse comecinho, pra meu amigurumi ficar com esse início bem fechadinho, tá? Pronto. Esse fiozinho do anel mágico eu não corto, eu só deixo ele por trás aqui do trabalho, tá? Depois ele vai ficar por dentro da peça. Então, não tem necessidade nem de arrematar, nem de cortar fora. Inclusive, se quiser cortar uma parte, tudo bem, mas nunca cortem muito rente aqui, senão ele pode se desfazer, tá? Agora, que vem mais um segredinho aqui do amigurumi, que é trabalhar em carreiras espirais, utilizando o marcador de pontos, tá? Então, nós vamos seguir aqui pra receita, e já vamos ver aqui, que na carreira dois, ele está pedindo seis aumentos. E depois, entre parênteses, aqui no final de cada linha, cada linha equivale a uma carreira. E aqui no final, sempre entre parênteses, vai tá marcado o total de pontos que vai ficar nessa carreira, nessa volta, tá? Então, pra carreira número dois, pede aqui seis aumentos. O aumento na técnica do amigurumi, é fazer dois pontos baixos dentro do mesmo buraquinho de base. Então, aqui, ó, primeira coisa que eu vou falar pra vocês, é que nós já vamos, nós nunca vamos fechar a carreira. A gente já terminou a carreira um, nós já vamos iniciar direto fazendo a carreira dois. Então, eu insiro a agulha, passando debaixo das duas alcinhas do primeiro dos seis pontos baixos da carreira anterior, puxo o fiozinho lá de trás, e já faço aqui um ponto baixo, que ele é o primeiro ponto baixo da carreira número dois. E é nesse ponto, sobre ele, deixa eu mostrar bem o lugarzinho pra vocês aqui. Aqui está o meu primeiro ponto. Então, sobre ele, exatamente nessas duas alcinhas aqui, é que vai ficar o marcador de pontos, tá? Eu preciso marcar sempre pra saber onde a minha carreira finalizou e tá iniciando a próxima carreira. Fiz o primeiro ponto, eu vou na mesma, no mesmo buraquinho de base, e já vou fazer mais um ponto. Dois pontos juntinhos, que é o meu primeiro aumento. Aqui no próximo, eu vou fazer novamente um aumento, que é dois pontos juntos, e vou seguindo dessa forma. Dois pontos pra cada ponto de base, ou seja, um aumento pra cada ponto de base, até chegar no final da carreira. Chegamos, então, aqui no final da carreira, que seria o último ponto antes do marcador, porque o marcador é o meu primeiro ponto. Então, eu encerro o meu trabalho aqui. Aqui encerrou a carreira número dois, estamos com doze pontos no trabalho. Pra iniciar a carreira três, eu vou, primeiro de tudo, eu vou tirar o marcador. Isso vai ocorrer em todas as carreiras, tá, pessoal? Tiro o marcador, exatamente no pontinho que estava o marcador, eu já vou fazer um ponto baixo, que é o primeiro ponto já da carreira número três. E vou colocar novamente o marcador. O marcador, ele vai acompanhar, então, em todas as carreiras, sempre no primeiro ponto, tá? O que que pede aqui na carreira número três? Um ponto baixo e um aumento. E isso eu vou repetir, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, por toda a volta, até o último pontinho aqui. E vou finalizar a carreira ficando com dezoito pontos. Então, vamos lá. O primeiro ponto, esse que está o marcador, já é o primeiro ponto do trabalho. Eu já conto como um ponto. Um ponto sozinho, um ponto baixo. Em seguida, eu preciso fazer o meu aumento. Então, eu vou no próximo ponto, e o aumento é dois pontos baixos juntos. Então, ó, faço um ponto baixo, volto pro mesmo buraquinho, faço mais um ponto baixo. E dessa forma, eu vou repetindo por toda a volta. Então, ó, o próximo é um ponto sozinho, um ponto baixo. No próximo, o aumento, que é dois juntos. E vou seguindo. Uma dica bem bacana que eu posso dar pra vocês aqui, de quando vocês vão fazer uma bolinha, que é essa receita, praticamente, essa receita da bolinha é uma base que vocês vão usar muito no amigurumi. Então, é bem bacana pegar o jeitinho de como fazer aqui, porque vai ser uma base que vocês vão trabalhar muito. Vai ter bolinhas maiores ou menores, mas o amigurumi, ele é praticamente todo feito em cima de uma receita nesse padrão e executado dessa forma, tá? Então, um outro passo bem, bem legal aqui pra passar pra vocês, uma outra dica, é que as carreiras sempre começam com um ponto sozinho, a partir aqui dessa carreira três, né? Sempre vai começar com um ponto sozinho, e o último ponto aqui da carreira, vai cair o aumento. Então, aqui, ó, fiz um ponto sozinho, o ponto baixo, e aqui no último ponto, o aumento. Terminou com o aumento, isso quer dizer que deu bem certinho. Eu posso, inclusive, contar a quantidade de pontos que tem aqui, pra ver se fechou nos 18 pontos que a receita tá pedindo. E essa é mais uma dica que eu vou passar pra vocês. Sempre que eu for contar a quantidade de pontos, se eu for contar aqui por quantidade de perninhas, pode confundir um pouco. Então, a minha dica é sempre contar aqui por cima a quantidade de vezinhos, ó. Um, dois, três. Então, assim, vai ficar mais fácil contando por aqui a quantidade de pontos que tem na carreira. Lembrando que esse ponto do marcador sempre deve ser contado também. Vamos lá. Vou trabalhar junto com vocês também agora a carreira número quatro, que pede dois pontos baixos e um aumento. Vamos lá. Primeiro passo, tiramos o marcador e faço um ponto baixo, coloco o marcador. Então, eu já tenho aqui um ponto baixo. Se essa carreira pede dois pontos baixos e um aumento, então, um, faço mais um sozinho. Dois pontos baixos são dois pontos individuais, cada um no seu buraquinho de base. E agora, no terceiro ponto é que vem o aumento, ó. Dois juntos. Novamente, dois pontos e um aumento. Então, o primeiro ponto sozinho, o segundo ponto sozinho, dois pontos baixos, no próximo, um aumento. E vou dessa forma até o final da carreira, ó. Um ponto baixo, um ponto baixo. Nesse, dois juntos. E lembrando, então, pra gente saber se tá dando bem certinho, que no último ponto vai ter que dar certinho casar com um aumento, tá? Com mais prática, vocês vão conseguir perceber também que o aumento da carreira, cada aumento, ele cai sempre em cima do aumento da carreira de base. Então, também vai ficando mais fácil, mas isso é tudo o treino, que com o tempo, vocês vão conseguindo enxergar esse aumento na carreira de baixo. E vai ficando mais fácil essa contagem, ó. Dois pontos sozinhos, e o último ponto, um aumento. Prontinho. Vamos fazer juntos, então, ainda aqui, a carreira número cinco. De três pontos baixos e um aumento, repetindo por toda a volta, finalizando a carreira, então, com 30 pontos. Três pontos e um aumento. Vamos conferir aqui, o primeiro ponto é o ponto do marcador, então, temos um, dois, três. E no quarto ponto, que é o aumento, que são dois pontos baixos juntos. Então, nós vamos fazendo isso por toda a volta, até terminar aqui com 30 pontos. E vamos fazer mais a carreira seis de quatro pontos e um aumento, pra dar 36 pontos. Aí, eu já volto mostrando pra vocês como é que é a sequência da leitura aqui da interpretação dessa receitinha. Terminei, então, aqui a sexta carreira, que eu fiz quatro pontos e um aumento, e tô com 36 pontos aqui ao redor do trabalho. Então, agora, eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês como é que a gente faz a leitura das carreiras, tá? Então, vamos lá. Pelo fato da gente tá com um crochê espiral, que nunca fecha carreira, nunca tem um ponto de fechamento aqui, quando a gente vai contar as carreiras, eu preciso contar em um lugar que não confunda em qual carreira que eu estou, tá? Então, pra isso, a minha dica é sempre contar no lado oposto do marcador. Então, o meu marcador está aqui, eu vou contar pra cá. Eu conto a partir aqui dessa carreira que era do anel mágico, então, ela já conta como carreira um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, essa é a forma correta de contar quantas carreiras tem no trabalho. Lado oposto do marcador, incluindo a carreira do anel mágico. Seguimos, então, aqui na leitura da receita. Nós temos aqui, da carreira sete até a carreira treze, que é um total de sete carreiras, que nós vamos manter com os 36 pontos que nós já tínhamos aqui na carreira anterior. Então, se na carreira seis eu terminei com 36 pontos, eu vou fazer agora um total de sete carreiras de ponto sobre ponto. Eu não vou ter aumento nesses pontos. Pra cada ponto, eu vou fazer um ponto apenas. Então, tiro o marcador, faço o primeiro ponto. É muito importante que a gente continue marcando sempre esse primeiro ponto, tá? Então, agora, nós vamos circular aqui, fazendo sete, da carreira sete até a carreira treze, que é um total de sete carreiras, de ponto sobre ponto. Um ponto pra cada ponto de base. Terminei, então, aqui as sete carreiras de ponto sobre ponto. Percebam que, até onde eu estava fazendo aumentos, nós definimos aqui o diâmetro da nossa bolinha. Essas carreiras sem aumento, a gente define a altura do trabalho. Então, ela vai formando aqui já uma conchinha. Ela vai fechando, já começando a ficar com cara de bolinha, ó. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Chegamos na carreira treze. Vamos conferir se tem essa quantidade de carreiras, ó. Lembrando, o marcador está aqui, eu vou contar pro lado de cá. Então, aqui, ó. Uma, duas, quatro, seis, oito, dez, doze, treze carreiras. Certinho, conferido. Então, agora, eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês como a gente fixa os olhos. Nossa bolinha já vai ter olho, que aí eu já vou dar mais essa dica pra vocês. Aqui na receita, já tá falando. Fixar os olhos entre as carreiras oito e nove, com cinco pontos de separação. Então, vamos lá. Primeira dica. Eu sempre gosto de colocar os olhos também no lado oposto do marcador. Porque qualquer efeito que eu vou fazer na peça, no pescoço, ou uma troca de cor, sempre vai ficar aqui, nessa parte aqui do marcador. Então, eu vou considerar que aqui é as costas do meu trabalho. Então, eu vou pegar aqui, ó, o marcador está aqui, eu vou botar nesse lado de cá, tá? Então, entre as carreiras oito e nove. Aqui tá a minha carreirinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, aqui é a carreira oito, aqui é a carreira nove. Então, entre elas, eu já vou pegar em qualquer buraquinho e vou colocar aqui, ó, entre os pontos mesmo, eu vou inserir o olho. E ele sai aqui, essa pontinha aqui, no avesso, tá? Coloquei um olhinho, e ele tá me pedindo aqui na receita pra eu deixar uma distância aqui entre um e outro de cinco pontos. Quando eu coloco o olho, eu acabo escondendo um pontinho que fica aqui um pouquinho embaixo dele. E aí, quando eu falo cinco pontos de separação, são pontos existentes e não pontos visíveis. Então, eu preciso contar, inclusive, aquele ponto que ficou escondidinho ali embaixo do olho. Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco, cinco pontos e coloco o meu segundo olhinho aqui. Pra ver aqui pela frente, talvez a gente fique com um pouco de dificuldade de ter certeza se tá com essa quantidade de pontos de separação, tá? Apesar de que a receita, ela sempre vai te passar a altura dos olhos e a distância entre eles. Mas, essa distância entre eles, vocês podem também colocar, botar mais afastado, mais juntinho, e brincar com o seu amigurumi, dando uma forma mais personalizada. Aqui, a outra dica que eu dou pra contar esses pontos entre os olhos, é olhar aqui pelo avesso. Eu consigo ver melhor aqui os quadradinhos dos pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Então, por aqui, eu tenho certeza que eu tô com a quantidade certa de distanciamento dos pontos. A colocação da trava, eu, ó, vocês vão perceber que ela tem um lado mais abertinho, mais larguinho, e um lado bem fechadinho. Então, eu venho com essa parte mais aberta, voltada aqui pra peça, tá? Como se fosse mesmo um chapéuzinho, ó. Eu gosto de apertar aqui embaixo, seguro aqui com o polegar, e aperto aqui com as laterais do indicador, que aí não machuca o meu dedo e ele fica bem travado. Mesmo ele tendo essa aparência de parafuso aqui, eu não vou enroscar essa trava, e sim apertar, tá? Ó, ela vai fazer pleque, pleque aqui, ó. E aí, isso aqui já, vou ter certeza que ela tá bem travada, que ela não vai soltar. Então, essa trava de segurança aqui, ela é bem confiável, ela não sai mesmo, pode lavar o bichinho, tá? Que vai ficar bem resistente aqui. Então, já temos os olhos fixados, vamos pro próximo item aqui da nossa descrição da receita. Nós já estamos lá, já vamos pra carreira 14. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos ver aqui, essa diminuição, pra quem já faz crochê, muita gente pula um pontinho, ou muitas pessoas fazem uma diminuição tradicional do crochê. Mas o amigurumi tem uma diminuição bem particular, que ela fica bem invisível, tá? A gente até chama de diminuição invisível. Então, vamos lá. Vamos pra carreira 14. Faço o primeiro pontinho. Coloca o marcador. Pronto. Fizemos, então, o primeiro ponto. O marcador já está posicionado. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos. E agora, a diminuição, eu preciso... A bolinha vai começar a fechar, tá? Eu preciso reduzir a quantidade de pontos. Então, eu vou transformar os dois próximos pontos em um ponto apenas. Quando nós inserimos a agulha no ponto de base, a gente vê aqui duas alcinhas em cima da agulha, certo? Aqui no ponto, ó. Pra fazer a diminuição invisível, eu vou utilizar apenas a alcinha da frente. Então, sem laçar nada do fio aqui, terminado o meu último ponto, eu já vou iniciar a diminuição laçando a alcinha da frente do próximo ponto, e também a alcinha da frente do seguinte, tá? Fico com três alcinhas na agulha. Laço o fio, passo por duas alcinhas, laço novamente e faço aqui o ponto baixo. Com isso, então, eu já tenho transformado dois pontos em um apenas de uma forma que fica bem invisível, uma diminuição bem sutil. Aí, eu vou repetir esse mesmo passo por toda a carreira, ó. Quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Quatro pontos. E agora, de repente, se eu me perdi na contagem e tal, e essa diminuição, como ela é muito invisível, de repente, a primeira vista, assim, eu não consigo identificar onde ela foi. E eu não tenho certeza que eu fiz os meus quatro pontos aqui pra fazer a diminuição. Então, nós temos que sempre voltar e contar aqui do comecinho, pra ter certeza que a diminuição tá no lugar certo, caso eu tenha me distraído, tá? Então, por isso, é muito importante que mantenha o marcador aqui no pontinho número um. Aí, eu vou contar aqui, ó. O ponto um é o do marcador, dois, três, quatro, e esse ponto aqui foi a minha diminuição. Aí, de novo, um, dois, três, quatro. Certinho. Então, o próximo agora é a diminuição. Alcinha da frente de um, alcinha da frente do outro. Laça, tira dois, laça, tira dois. E dessa forma, vou até o final da carreira. E aí, a minha próxima dica é que, da mesma forma como nas carreiras de aumento, o último ponto era aumento, agora, os últimos dois pontos de cada carreira vai casar certinho a diminuição, tá? Se não der certo, tem que voltar, dar uma contadinha, porque tem alguma coisinha que não tá casando. Tem que fechar certinho pra dar a quantidade de pontos descrita na receita. Então, chegamos aqui, ó, no finalzinho da carreira, eu tô com três pontos. Esse aqui é o quarto ponto. Sobrou certinho aqui, ó, duas alcinhas pra fazer a minha última diminuição antes do marcador. Aqui está. Então, vamos lá. Agora, na carreira 15, três pontos e uma diminuição. Então, agora, vocês já sabem como faz a diminuição. Tá fácil aqui de acompanhar o trabalho, ó. Faço o primeiro ponto, coloco o marcador. Um, dois, três, e diminui. E dessa forma, por toda a volta, e vamos ficar com 24 pontos no trabalho. Terminei aqui, então, a carreira 15. 15, nós vamos agora pra carreira 16, de dois pontos e uma diminuição. Então, eu já fiz o primeiro ponto, já coloquei o marcador. Um ponto, dois... Diminui. E nós vamos repetindo essa mesma fórmula de dois pontos e uma diminuição por toda a volta, ficando, então, com 18 pontos na carreira. Finalizada, então, a carreira 16, temos 18 pontos aqui no trabalho. O suficiente ainda pra gente colocar o enchimento. Então, agora é a hora certa de já começar a rechear o nosso amigurumi, pra que não fique com um buraco muito pequenininho aqui e fique difícil de distribuir a fibra, tá? Então, o que a gente vai colocar agora aqui, ó, a minha dica é sempre colocando de pouquinho. Coloca um pouquinho, vai colocando pras laterais. Coloca um pouquinho, vai colocando pra sempre priorizando, colocar primeiro pras bordas. Vamos colocando a fibra e espalhando bem, tendo certeza de que todos os pontinhos aqui foram cheinhos, tá? E a quantidade de fibra que a gente vai colocar é a quantidade suficiente pra que a forma que a gente construiu o amigurumi, no caso aqui da bolinha, A forma dele a gente já deu com os pontos, então, eu não preciso colocar fibra pra dar forma. Eu só vou manter essa forma. Então, eu tenho que ter aqui o suficiente de fibra pra manter essa forma, mantê-lo bem redondinho. Mas eu não preciso colocar a ponto de chegar, abrir aqui os pontos, tá? Então, ó, percebam que a quantidade que eu coloquei, ele fica macio, fica bem maleável. Nesse processo de ir colocando a fibra sempre nas laterais, vai sempre restando um buraquinho aqui no meio, que eu vou preenchendo também com a fibra. Lembrando que eu vou fazer mais uma carreira ainda de diminuição, faltam duas carreiras aqui, a 17 e a 18. Se faltar um pouquinho de fibra, depois ainda dá pra gente completar. Vamos lá? Vamos fazer agora a carreira 17 de um ponto e uma diminuição. Tiro o marcador, faço aqui, então, o primeiro ponto. Marco. E já em seguida, a diminuição. Agora, que nós temos o enchimento aqui, temos que tomar bastante cuidado pra não projetar a fibra junto. Então, a minha dica é manter o dedo aqui no avesso da peça, pra isolar bem o fio aqui da fibra. Diminui. Novamente, um ponto. E em seguida, diminui. Dessa forma, nós vamos ficar, então, com 12 pontos no trabalho. Prontinho aqui a carreira 17. Temos 12 pontos no trabalho. Então, percebam que já fechou bastante. Só falta uma carreira de diminuição pra depois fechar a peça. Então, vamos fazer agora a carreira 18, de dois pontos baixos e uma diminuição, pra ficar com nove pontos no trabalho. Conforme a peça vai fechando, a gente vai tendo um pouquinho mais de dificuldade de manusear aqui, de ir fazendo os pontos, tá? Então, aqui tem que ter bastante calma, vai circulando. Então, eu fiz um ponto, coloquei o marcador, mais um ponto. E agora, a diminuição. Eu vou repetir isso por mais três vezes, então, esses dois pontos e uma diminuição, pra ficar com os nove pontos na peça. No finalzinho aqui dessa carreira, restaram os dois pontos, que dá certinho pra fazer essa última diminuição. Com isso, terminamos a parte de crochê da bolinha. Então, nós vamos agora cortar o fio, deixando aqui um tantinho pro arremate. E nós vamos aqui, ó, fechar a M, que é o anel mágico invertido. Vamos lá. Esse último fiozinho, essa última alcinha que estava aqui na agulha, eu posso puxar, já saio do trabalho, tiro o marcador. E agora, com a agulha de tapeçaria, essa pontinha que ficou no trabalho aqui, eu insiro na agulha. E o anel mágico invertido, nada mais é do que franzir esse finalzinho aqui, pra fechar de vez aqui a peça, tá? Tipo fazer um fuchico mesmo. Então, pra isso, pra ficar um acabamento mais legal, eu vou fazer isso pegando só a alcinha da frente aqui do ponto, ó. Percebam que nosso ponto tem essas duas alcinhas, né? Nós vamos pegar apenas a alcinha da frente, e eu vou dar toda a volta, passando de uma por uma... Até o final. Só depois é que a gente vai franzir. Vamos circular, então, todo o trabalho, sempre nesse sentido, a agulha de fora pra dentro, passando apenas por uma alcinha. Bastante cuidado aqui também, pra que a gente não pegue o fio, assim, desfiado. A gente tem que pegar o fio inteirinho aqui, pra depois o franzido dar bem certinho, ó. Mais um pontinho, aqui está o último pontinho. Fechou, passou por todos. Então, agora, a gente segura aqui a bolinha e puxa esse fio, franzindo bem aqui o final. Pra ficar com um acabamento bem legal, eu gosto de passar novamente aqui a agulha por debaixo de umas duas dessas alcinhas que já estão franzidas. Puxo, e agora sim, vai ficar um fechamento bem bacana. Só falta aqui fazer agora um nozinho pro fio não soltar. Então, eu levanto o fio, acho uma alcinha bem próxima aqui, uma dessas alcinhas, e faço um nó. Pra que esse nozinho não fique aparente, vou novamente, baixo de algumas daquelas alcinhas já franzidas. Puxo, que aí, o nozinho acaba entrando aqui no trabalho também. Essa sobra de fio, exatamente aqui onde ele terminou, eu vou inserir a agulha aqui no trabalho, saindo em qualquer lugar. Pra que a ponta do fio fique escondidinha lá dentro do trabalho, tá? Agora, como a gente mexeu muito, tal, vale dar aquela arredondada aqui, ó. E esse, essa finalização, esse anel mágico invertido, deixa esse anel mágico bem parecido com o anel mágico do começo do trabalho, ó. Então, aqui já temos uma bolinha, que já dá pra ter uma ideia de como iniciar um amigurumi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.